Começa agora, direto do Frasqueirão, ABC de Juazeirense. O Hilton se livrou bem ali da marcação, entregou pro Igor, buscou o Leandrão. No pé de ganha voltou pro Igor, bateu bonito o Tigre. Boa pra fazer a defesa. Vai pra ar o Leandrão, passa em profundidade pro Emax, o acrusamento. A bola foi direto pro gol e é escanteio. Tigre botou a bola pela linha de fundo. O Bruno vai pra cima da marcação, contra ele o Erivelton. Chamou o Juninho Tardelli, a tabela é boa, o Bruno recebeu, bateu! Pra fora! Que chegada perigosíssima da Juazeirense, a tabela do Bruno com o Tardelli. Recebeu na frente, encheu o pé, ganhou o tunela, saiu pela linha de fundo, estufando a rede pelo lado de fora. Ares, caprichou no cruzamento pro Leandrão! Leandrão! Gol! Gol! Do ADC! Leandrão marca o primeiro no frasqueirão! Começa o segundo tempo Luan fez a finta no NEM Atraiu a marcação Virou bola na direita para a chegada do Ares Dominou bonito, cruzamento por baixo Fecinha ajeitou, bateu Defesa aça do Tigre Voltou ainda para o Marco Júnior Não deu em bola Cortou a zaga da Juazeirense Caralho Marco Júnior fez o passe Bateu bonito, sobrou Pintou mais um, defesa aça Do Tigre Perde Luan A chance do segundo gol Para o ABC Tigre pegou a primeira Deu rebote Mas se recuperou e salva Da Juazeirense no segundo gol Inacreditável A chance que o Luan perdeu O time da Juazeirense Bola na área, o toque de cabeça Olha o gol, está impedido Está impedido, está impedido Não vale Olha só, bom, tem um camisa Branca aqui no lado Da trave direita Que me parece dar condições É o Fecin Só chance de 1.300 Juninho Tardelli Fez o toque A bola volta no vaguinho Falta E está expulso Está na rua Já tinha feito amarelo Outra chegada duríssima Do Fecin E está expulso Agora uma falta mais dura E o Samuel também vai ser expulso Está na rua Expulso Samuel Está fora O zagueirão Camisa 4 Por essa entrada aí Em cima do vaguinho Vai avançando Camisa 26 Luan Entrou bem Passou por mais um Jogou de longe Ia fazer um golaço Tirou o Tigre O árbitro dá Escanteio Arriscou Próximo ao círculo central Não sei se a bola ia na direção do gol Ele preferiu o toque no nem pesqueira Fez o toque Tira a zaga com o areste Terminou O ABC consegue uma vitória heróica 1 para o ABC Leandrão 0 para a Juazeirense